Vou voltar, né, pra minha casa, né, da Roteixeirinha, né, graças a Deus. Pronto, já vem atrás do portão ali, pedir favor a gente, isso eu tenho certeza, vê só, viu. Boa tarde, gente. Boa tarde. Olha pra aí, graças a Deus que vocês vieram pra me ajudar pra lavar minha casa, né, gente. A gente não veio não, meu amor, a gente senta aqui toda tarde. E eu estou voltando para minha casa, vocês me ajudam a lavar minha casa, por favor. Eu não posso, minha filha, porque eu tô operada, não posso, se eu não tivesse, eu tava lavando. Eu não posso, minha filha, acabei de comer, tô muito cansada, viu. Eu não tô pedindo favor, não, eu vou pagar a vocês. Por quê? Sujaram minhas paredes todinhas, a pessoa que eu aluguei, emprestei, vê isso. Eu vou te ajudar, viu, mas vou tomar uma água e volto, é rapidinho. Esse não volta nunca mais. Patrícia, mulher, tu vai pagar quanto nessa faxina? Vai ter pra lá menos um lanchinho? Eu não vou dizer o valor, não, mas eu vou dar um dinheirinho bom, né? Ah, por isso você já paga, mulher, eu vou te ajudar. Tu sabe que eu gosto de te ajudar direto, mulher. Deus me livre. Não tá vendo que eu não ia lavar uma casa suja dessa encardida? Deus me livre. Eu mesmo que não vou, querida, fazer faxina numa casa nozenta dessa. E vai por mim, xaria, trabalhar pra pobre é pedir mola duas vezes. Misericórdia que tanta lama é essa dentro dessa casa, hein? Deus me livre, minha filha. Ah, já cebozeira, porque esses povos que moram é tudo cebozinho, mulher. O povo só não. Atriz do portão também. É o quê, mulher? Se a moradora antiga era nojenta, imagina que vai morar agora. É que é cebose, eu não tomo nem uma sede d'água.